E o GDF anunciou na manhã de hoje a construção da terceira faixa da BR-020. Este é um pedido antigo dos moradores ali de Planaltina e Sobradinho que sofrem diariamente com tanto engarrafamento naquela região, né? Vitor Gomes, boa tarde pra você. Oi, Móveli, ótima tarde pra você e a todos que nos acompanham. Estamos aqui no primeiro trecho dessa nova obra da terceira faixa aqui da BR-020 entre Sobradinho e Planaltina. Esse aqui foi o trecho que foi aberto já pra essa obra, obra de extensão de mais ou menos 17 quilômetros com investimento de 24 milhões de reais. E aí o trecho dessa obra é entre o viaduto de Sobradinho e a DF-230 que dá acesso ali ao Morro da Capelinha. Nós vamos acompanhar uma fala do governador Ibanez Rocha. Esse projeto da região norte é um projeto que se completa. Ele vem desde o viaduto do Joaquim Domingos Roriz, daquele complexo que foi entregue no início do nosso mandato. Vem na sequência o viaduto da entrada de Sobradinho. Agora a terceira faixa, o viaduto da DF-128 ligando a entrada de Planaltina. E na sequência vem o BRT Norte. Nós já estamos com os projetos prontos e conseguimos os recursos via financiamento junto aos bancos oficiais. Então é um projeto que se completa para dar qualidade de vida a toda essa população. Um dia de festa, essa terceira faixa, certamente vai sair em breve e nós vamos ter melhoria na vida das pessoas aqui da região.